O projeto Marcas da Memória, que procura desvendar fatos ocorridos durante a ditadura militar, assinalou mais um local de tortura em Porto Alegre. No prédio do Instituto Estadual de Educação Paulo da Gama, funcionava o presídio especial destinado a confinar membros da Brigada Militar. Uma história pouco conhecida, mas bastante lembrada pelos que viveram a época. O que era para ser um colégio, serviu de presídio para integrantes da Brigada Militar, a pedido do Exército Brasileiro. Pessoas não sabem e precisam saber que militares legalistas, especialmente legalistas, e que tinham uma postura clara de defesa da Constituição, foram presos. Portas de Ferro retratam a prisão de 80 brigadianos, presos políticos do golpe de 64. Salas de aula que viraram celas. Barbosa foi vítima, ficou detido por oito meses, proibido até de receber visita da mãe e irmãos, que moravam do outro lado da rua. As lembranças que eu tenho são muito tristes. São lembranças de um passado que não deveria existir. Tempos de tortura, de roubo da identidade do ser humano. Barbosa lembra que assinou o manifesto a favor do então presidente João Goulart. Tinha 64 assinaturas. A dele era a terceira, por isso foi torturado. A tortura eram variadas. Partiam do choque, partiam do pau de arara, partiam de agressões com cacetete. Conheces o corredor polonês? É. Botavam dez de cada lado e a gente passava no meio apanhando. Por muito pouco, seu Andrade hoje, com 77 anos, não passou pelo mesmo. Ficou apenas três dias preso. Manda embora que isso é bombeiro, isso é inofensivo. Para recuperar a memória deste período brasileiro, uma placa foi inaugurada na frente da instituição, assinalando mais um local em Porto Alegre, que serviu de prisão ou centro de detenção. Lembranças tristes, mas a força e a coragem superam a dor de quem sobreviveu ao golpe militar. E estou aqui. Meu filho tem uma ótima família. Estou vivo. O Palácio Piratini realiza hoje mais uma etapa da interiorização do Executivo Gaúcho na região sul do estado. A repórter Josélia Bortoli está no município de São Lourenço do Sul e tem mais informações. O governo itinerante entregou um caminhão que vai auxiliar no escoamento da água da chuva. O investimento feito pela CORTAM é de 382 mil reais. Na sequência, no Hospital Santa Casa de Misericórdia foi liberado 1 milhão e 100 mil reais para a instalação da unidade de terapia intensiva. A área vai permitir que os pacientes laurencianos sejam atendidos no município e não mais em outras cidades e principalmente na capital. O grupo da interiorização também participou da formatura de 200 alunos do Pronatec e do décimo encontro sobre saúde mental. Josélia Bortoli, de São Lourenço do Sul, para o Jornal da TVS, segunda edição. E dirigentes da Fundação Piratini estarão nesta quinta e sexta-feira nos municípios de Tramandaí e Embé, no litoral norte do estado. O projeto, em sintonia com o Rio Grande, tem como objetivo fortalecer a relação da TVE e da Rádio FM Cultura com as comunidades do interior. A iniciativa pretende também buscar interessados em investir nas emissoras por meio de apoios culturais, além de promover o debate sobre a comunicação pública nas diversas regiões gaúchas. O roteiro prevê reuniões com os prefeitos e visitas a projetos nas duas cidades. O TVE Repórter de hoje vai mostrar a importância da SEASA para a segurança alimentar da população. Cerca de 35% dos hortigrangeiros consumidos no Rio Grande do Sul passam pela SEASA. Trabalho que movimenta toda a cadeia produtiva, envolvendo quem planta, quem vende, quem compra e quem consome. A instituição que está completando 40 anos de história é o tema do TVE Repórter. A tradicional instituição de 420 mil metros quadrados é a maior distribuidora de alimentos do Rio Grande do Sul. O programa ouviu produtores rurais, comerciantes, compradores, carregadores autônomos e funcionários da SEASA que relataram suas atividades e histórias junto à verdadeira cidade que abriga diversos serviços à população. Nós vamos construir uma estação de biogás onde nós vamos ter 30% da nossa energia gerada pelos resíduos orgânicos. Quero dizer o seguinte, que o nosso resíduo orgânico, antes de ser um problema, nós vamos ter uma fonte de energia e posterior a isso uma fonte de biofertilizantes. O TVE Repórter vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, com reapresentação na sexta-feira, às 8h30 da noite e no domingo, às 5 da tarde. A vida renovada e recordada é pela literatura e o contato com quem a produz. No Dia Mundial do Livro, moradores do Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, receberam uma visita especial. Nas primeiras horas da manhã, os moradores do Asilo Padre Cacique receberam a visita do escritor Breno Serafini. Com três livros lançados, a obra do autor se baseia na poesia lírica e fragmentos do cotidiano. Assim como a bolha de sabão, a poesia requer engenharia em sua construção, o suficiente para mantê-la presa em sua forma, mas livre na sua expressão. A difícil arte de sua sustentação faz dela edifício. A uns é espírito, a outros é vinho, para o poeta é o pão. Ao recitar engenho e poesia, Breno despertou o seu Paulo, que ao lado da namorada Shirley fez questão de agradecer. Eu gostei muito da poesia do seu Breno, tá? Muito legal. O poeta também leu o prólogo de um de seus livros, de autoria de um escritor africano. Na África, quando o ancião morre, é como se uma biblioteca se incendiasse. No meu livro, cumpre essa função, assim, porque eu brinco, o nome do livro é Geração Pixel, é um pouco do básico também e do moderno, do pós-moderno, né? A capa dele são tijolos da cidade que eu nasci, em Santiago, uma casa na rua que eu nasci. E falando isso, assim, e também os idosos hoje em dia, cada vez se perdeu mais espaço, né? Mas sempre nos povos, em sua sabedoria, sabiam que os anciãos, no caso os idosos, né? Que é o caso deles aqui, né? Sempre tinham narrativas para contar, experiências para passar para os outros. O contato com a literatura faz lembrar histórias guardadas há muito tempo e a vontade de conhecer mais. Leu o livro, estudava, fez, meia poesia. Muito lindo, achei essa visita. Será prazer de novo, voltarem aqui de novo, para nós. É, nós terem algum assunto, alguma conversa a mais, né? O livro só existe quando ele é lido, né? Não adianta ele ficar numa prateleira guardada. Então, para mim, é um prazer mostrar minha poesia com toda humildade aqui, né? E que se alguma coisa ficou na cabeça deles, esse momento do café, para mim, já foi muito importante. Para mim, foi muito prazeroso mesmo. Veja a seguir. Projeto de Rádio Comunitária dá voz aos moradores de rua da capital.